Quando quiser me ouvir Ouço o silêncio do coração Basta pra mim entender Coler as farpas das farpas da minha emoção Eu fico mudo, parado, só penso em você Eu preciso de alguém pra explicar o que é a razão E a bebida da vida quem toma percebe que o amor me bebeba E nos dá prazer para esta e outra canção Se precisar de mim Venha com calma em suas mãos E se quiser sorrir Siga os caminhos de alguma paixão Venha com calma Chegue com calma Chegue com calma Venha com calma Eu fico mudo, parado, só penso em você Eu preciso de alguém pra explicar o que é a razão E a bebida da vida quem toma percebe que o amor me bebeba E nos dá prazer para esta e outra canção Se precisar de mim Se precisar de mim Venha com calma em suas mãos E se quiser sorrir E se quiser sorrir Siga os caminhos de alguma paixão Venha com calma Chegue com calma Chegue com calma Venha com calma Eu fico mudo Parado, parado, só penso em você Eu preciso de alguém Pra explicar o que é a razão E a bebida da vida quem toma percebe que o amor me bebeba E nos dá prazer para esta e outra canção Se precisar de mim Venha com calma em suas mãos E se quiser sorrir E se quiser sorrir Siga os caminhos de alguma paixão Venha com calma Chegue com calma Chegue com calma Venha com calma Venha com calma Venha com calma Chegue com calma Venha 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 com calma